Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui gente pra falar uma novidade pra vocês, isso! Sabe o que que é? Eu fui chamada pra gravar um programa na Record News da minha cidade, isso! Hoje eu fui lá, gravei, fazendo minhas receitas, fiz uma receita lá pra eles e foi muito bom, gente! Pelo meu reconhecimento de pouco tempo de youtubers, já sido reconhecida pela minha cidade, né? Que gostou do meu jeito simples de fazer as coisas, do meu jeito de conversar com vocês, que é natural, é isso que eu sou todo dia! Então, gente, eu tô muito contente, queria passar essa felicidade pra vocês, sabia? Adorei, gente! Foi super tranquilo, foi super gostoso gravar, fiquei super à vontade, então, gente, eu gostei muito! E eu queria mostrar pra vocês também, gente, olha o bairro que eu moro! Estão vendo? Estão vendo, pessoal? Esse é o bairro que eu moro, tá bom? Eu tô na minha varanda aqui em casa, gravando esse vídeo pra vocês! E pra falar que eu tô muito super contente, gente! Queria dividir essa alegria com vocês! E falar também, gente, pra quem, assim, ainda não identifiquei direito pra vocês, meu nome é Jaqueline, eu moro na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, tá? Vocês já devem ter ouvido falar dessa cidade, sabe por quê? Porque é a cidade que o rei Roberto Carlos nasceu e morou, até ele ir, né, pro Rio de Janeiro e ficar famoso! Então, é nessa cidade que eu moro! Então, gente, o dia que vocês quiserem que eu vá com vocês, eu vou lá na casa do rei Roberto Carlos, visito, mostro a casa que ele morou, mostro o quarto, as coisas, os recortes de jornais, os discos deles, as coisas deles, né, as lembranças dele que ficam lá, eu levo vocês lá pra ver! Aí vocês me falam pelos comentários se vocês querem fazer essa visitação na casa do rei Roberto Carlos, eu levo vocês lá! Se vocês quiserem, assim, outras coisas, conhecer a minha cidade, eu mostro também, tá? Então, gente, eu fiquei, assim, super feliz em estar aqui com vocês, fazendo essa live, tá? Que é a primeira que eu faço, então eu queria mostrar a vocês também, olha, gente, a minha planta, olha que linda! Tão vendo? Eu adoro essa planta! E olha a outra aqui, gente! Não sei se dá pra vocês verem, ó! Olha como que ela tá florida, gente! Olha que coisa mais linda! O nome dela é flor de cedo, é flor de maio, né? É flor de maio, eles falam, né? Mas aqui em casa ela só dá no mês de junho e julho, no mês de maio ela não dá! Então, gente, Eu queria agradecer vocês, o pessoal que tá inscrito no meu canal, obrigado por vocês estarem comigo, participando das minhas receitas, dos comentários! E o pessoal que tá entrando agora, os novos inscritos, deixem seus comentários! Porque eu gosto muito de responder a todos vocês, eu fico tão feliz quando vocês comentam alguma coisa, gente! Então, gente, eu vou ficando por aqui, tá bom? Outro dia eu volto, se vocês quiserem, que eu vá à casa do Roberto Carlos, eu levo vocês lá comigo pra mostrar tudo! E... Isso aí, gente! Eu vou ficar por aqui, deixando um grande beijo pra vocês! Se você não for inscrito, se inscreve! Se você já for inscrito, me acompanhe, tá bom? Beijo, meus amigos! E até a próxima!